O primeiro foi o mocho galego e 15 anos depois já por lá passaram 1.900 animais selvagens. O Centro de Estudos e Recuperação, que a Associação Ambientalista Coercos criou em Castelo Branco, é o porto seguro para mamíferos e, sobretudo, aves, como é o caso destes abutres. As colisões com cabos, atropelamentos, quedas do ninho ou emdenamento são algumas das causas que levam os animais a este Hospital da Vida Selvagem. Normalmente funciona como se fosse um hospital, não é? Há uma chegada, portanto há uma análise inicial do animal em que é feito todo um exame externo, muitas vezes são realizados raízes X, análises complementares, sanguíneas, portanto um conjunto de análises. Depois os animais passam por uma fase de quarentena onde podem ser manipulados ou têm que ser administradas substâncias ou estão com fraturas imobilizadas, portanto há uma manipulação quase diária. E depois quando estão em condições, quando recuperaram dessas lesões, já se conseguem alimentar sozinhos, estão em condições, estão passados para as instalações exteriores, onde aí começam a recuperar, a fazer a fisioterapia muscular, a tentar novamente estar em condições de poderem mais tarde serem marcados e libertados, devolvidos ao meio da escola. Depois de um período de recuperação que pode demorar vários meses, os animais que ficam em condições são devolvidos. O momento é aproveitado para passar a mensagem. É o culminar de todo um trabalho, de todo um esforço que é colocado. E nós temos a preocupação de associar normalmente a esses momentos a ações de educação ambiental, portanto sensibilizar, levar alunos de escolas, grupos de caçadores, agricultores, portanto tentamos sempre que esses momentos, compartilhar esses momentos com a população em geral também, precisamente para pensar a mensagem que estas espécies, muitas de elas têm perigo de extinção, outras não, mas na natureza todas as espécies têm um papel muito importante em termos ecológicos, desde os morcegos, às cobras, às águias, portanto todos os animais têm um papel fundamental no ecossistema, todos eles cumprem o seu papel e portanto é um momento ótimo de precisamente passar a mensagem e de tentar sensibilizar, por um lado, e tentar envolver as pessoas na conservação destas espécies e tentar mudar comportamentos para que precisamente estas espécies continuem a existir. Em 15 anos o CERAS também ajudou a mudar mentalidades e quem encontra animais em sofrimento está agora melhor informado da solução. Há 15 anos atrás começámos com cerca de 30 animais por ano e hoje temos cerca de 200 animais, portanto nós entendemos que não haverá um aumento, em algumas situações não será um aumento dos fatores de ameaça, mas sim as pessoas estão mais sensíveis. Antigamente viam os animais no campo feridos, hoje em dia sabem que existem um hospital, sabem o que é que podem fazer, que podem ligar para o CEPNA, que podem entregar nas autoridades e eles encaminham para nós. Portanto o CEPNA entrega-nos a grande maioria dos animais selvagens que recebemos aqui, seguido dos particulares, precisamente pessoas que andam no campo, que vivem ou que desenvolvem a sua atividade, caçadores, agricultores, no meio rural e encontram animais selvagens, mas também muitos particulares e nós próprios aquéricos, através dos seus sócios, colaboradores, também encontram e recolhem alguns animais selvagens. Dos mais de 1.900 animais selvagens que chegaram ao centro, uma média de 60% voltou à natureza. O Hospital da Vida Selvagem continua de portas abertas aos animais, mas também ao voletariado, que é uma das razões da sua existência. Legenda Adriana Zanotto